Oi meu povo, boa tarde, hoje eu estou resolvendo plantar uma bananeira aqui que eu peguei já com meu filho lá no outro lado do sítio rapaz aí o pessoal chama aqui banana pão, daquelas bananas que são cozinhadas ou feitas eu achei as bananas muito interessantes, eu não tenho delas não, aí eu trouxe um pezinho para plantar ela está meio desconfiado que tem pouca raiz dela e eu cortei ela aqui, mas vou aventurar, plantar ela se ela não ir para frente, eu vou buscar outro pé maior, aí o pezinho dela aqui vai dar bem pelo pé e pela torceirinha ela vai para frente, vamos ver, vou aventurar, eu vou tentar, aí vai para frente eu mostro para vocês se ela pegou ou não em outros vídeos vou pegar umas terras mais pretas aí, para melhorar essa daqui, essa aqui é boa também, é boa botar outras terras melhor terras mais estumadas, com folhas, e essa aqui é curado para botar ela daqui a pouco eu voltei olha aí pessoal a terra do fundo quintal com queira terra com folha, terra preta com cinza, folha, tudo misturado aqui ó deixa o buraquinho, põe ela aqui vamos ver se ela vai para frente eu vou plantar ela aqui ainda hoje eu vou fazer uma cerquinha uma tela senão as galinhas não deixa não, elas comem tudinho, esse olhinho ó essa palhinha aqui as galinhas vai comer tudo aí tem que proteger a terra está bem molhada ela está muito apaixonada aí a terra mais estumada lá tem que trabalhar tudo o último uma lança linha não não ficaram muito só deixar ela aqui o amigo o meio tem mais ou menos eu faço a sua vida mostrando como que ela está a gente tá tudo bem a gente está aqui eu vou deixar aqui E essa bananeira ela não é muito de água não, ela não pega muita água não, como banana de vez, como banana frita, confiada né, ou assada no fogo mesmo. Agora eu vou mostrar pra vocês lá na frente, que é um pé de pimenta do reino, que a gente chama tempero aqui né, é pimenta do reino, tem até os cachinhos já ó. Essa cachinha vai me morrer, é de sacada ó, tem um outro pezinho aqui ó, vou plantar ele no pé do sabiá, pra ele subir já no pé, pra não precisar apoiar a estaca. É assim como faz aqui. Vou botar uma terrinha preta aqui ó, uma terra de, um resto de mamíngua, já na púdula já, pra plantar. Pra ver se pega viu gente, mas vai pegar sim. Vou plantar assim, tá? É. Vou plantar assim. Mas tá, vamos aventurar. Só que tem que aguar né? É. Então hoje eu vou botar uma água nele. A terra tá molhada, mas é bom jogar uma água. Tem três né? O outro eu vou apanhar onde? O pé do cajueiro? Tá bom? Não, o pé do cajueiro vai matar o cajueiro. Será? Então pessoal, como eu falei né? Vou fazer uma limpeza nos pés dos coqueiros. Os coqueiros meus estão tudo bonitinhos. Esses aqui são maiores que as que tem no final. da outra carreira. Aqui tem 18 pés dos coqueiros, até lá o final. Vocês vão ver eu fazendo uma limpeza aqui. Vou tirar essa parte mais grande. Aqui ó. Aqui ó. Ó. Como ele fica bonitinho. Tá vendo? Bem limpinho. Tirar essa outra aqui. Pronto. Agora eu vou pro outro lado. Olha ele aqui ó. Como ele tá engrossando o pezinho. Primeira coisa que a gente vê que ele tá indo pra frente é quando ele tá engrossando o pé dele aqui ó. Aqui ó. E aí. Deixa a palha aqui no pé dele que aí. Eu quero até pra... Pra manter ele... A terra mais úmida. Isso. Ó pessoal. Isso aqui é um besourinho que tem ó. Ele come isso aqui ó. Ele vai comendo olho novo. Isso aqui ele comeu quando o olho tava novinho. E aí. Semana passada eu peguei um besouro desses que... Que comi um coqueiro. E matei. Mas deu trabalho de eu matar com a enxada. Ele é muito duro. Eu ponhava ele no... Na... Na chinela aqui embaixo. E batia com a outra. Era mesmo que nada. O besouro é duro mesmo. Tem a casca dura. Aí peguei e matei com a... Com a enxada. Batendo o olho da... Da enxada. Aí ele morreu. Mas o bicho é duro que é um figão na régua. E aí pessoal. Como eles tão ficando bonitinho ó. Como eles tão crescendo. Daqui pra lá tem dezoito pés. Até o final. Final sim. É onde eu parei né. Lá da frente. Aí enquanto ele estiver botando mesmo. Vai secou com a vontade. Pra gente. Pra gente tomar água viu. Tô bonitinho viu. Vá tá tudo. Tô bonitinho viu. Tô bonitinho viu. Tô bonitinho viu. Tô bonitinho. no pé dele, transe-formiga no pé, no pé do coqueiro, olha aqui que é transe-formiga, e é isso aí meu irmão, olha aí, o coqueiro tudo limpinho já, os 18 pés de coco, para cá também está tudo bonitinho, e tem mais ali, naquela outra carreira ali tem mais uns 15 pés, eu acredito que tem alguns pés que lá para janeiro já começam a botar, está muito bonito, limpei eles todinho, ficou bonitinho, aqui só precisa limpar daqui uns 3 meses, quando essa folha começar a secar, aí a pessoa vai tirando, vai de quando ele fica ficando mais bonito e crescendo mais rápido, e é isso aí pessoal, foi mais um vídeo, deixe seu like, compartilhe, comente, valeu, agradeço a Deus primeiramente, e a vocês que são, quem faz o canal né, vocês que são donos do canal, não é eu, então vamos lá pessoal, se inscrever, assina aquele sininho, rapidinho, apertou ali, ativou já era, ok, que Deus abençoe, tenha uma boa semana, a nós todos, valeu, um abraço,